O meu desafio vai andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra casa, não olhar pra casa Não sentir a sua mulher Pra dar um novo dia Me ensina o caminhar Eu sempre me encher Oh meu Deus, nunca de volta está aqui Porque tudo que eu tenho é seu Oh meu Deus, nunca de volta Não precisa aguardar Meu amor Oh meu amor O meu desafio vai andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra casa Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra casa Não olhar pra casa Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Amém Amém Amém